E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra você. Minha gagata zoada. A minha também. Meu Deus. Eu tô com uma voz extraveco. A gente tá morrendo, mano. VGS. Já tem uma voz extraveco do caramba, mas hoje tá pior. Segundo dia de VGS, a gente já tá destruído. É que ontem foi o torneio, né? É, foi aí que tá aí. O Bruno na rua, eu cobrei, foi aquele negócio. Tá zoeira. Uou! Bom, mas é o seguinte, é o seguinte. Agora vamos falar aqui de um possível bug que a gente recebeu por WhatsApp. Aí eu entendo que tá. É. Quem me mandou esse bug aí, esse possível bug, foi o Shadow Danny. O link do canal do Shadow vai tá aqui embaixo na descrição. Então vamos testar pra ver se funciona da forma que ele me falou. Se funcionar, a gente sabe aí uma forma de jogar sem precisar gastar mais gemas do que apenas uma vez. Então vamos testar aí pra ver se funciona. O que é bizarro pra caramba, né? É, você gasta... O que acontece? Você gasta gemas, aí você joga o touchdown. Se você perder, você vai gastar de novo pra poder jogar de novo o touchdown no desafio. Dessa forma você pode ficar jogando, não vai contar derrota, não vai contar vitória. Normal. Isso é o que ele me explicou. Agora a gente vai testar na prática, né? É, eu não sei se funciona de verdade, mas... É, vamos ver. É que é muito estranho, tá ligado? Deixa eu puxar aqui mais perto. A primeira a gente vai perder aqui pra vocês, pro Bruno ficar 0 barra... É isso aí, a ideia é eu perder, eu tô, ó, deixa eu até mostrar. Tô 3 barra 2, então eu preciso perder a próxima pra gente poder testar. Então ele vai entrar, vai me chamar agora, a gente vai jogar. Ele vai sacrificar uma derrota, ele vai perder uma partida comigo. Pra gente poder testar isso aqui, a gente volta daqui a pouco, mano. É isso aí, bora. Chama ele pra ver se vai. Chama? Mano, 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 mano. Olha, olha esse bugado que deu na tela já, você viu? Não, é tipo, pra entrar na partida 3 barra 2, 3. Pra entrar funcionou, sem precisar resgatar. Vamos lá, bota qualquer coisa aí. Mago, né, mano? Vamos perder. Ah, aqui porém é pra perder, então... É pra perder, vamos perder. Vamos meter foguete lá na arquibancada, irmão. O que que a arquibancada fala? É, ai. Ela fala ai, ai. Manda pro Iago, o que que a arquibancada fala? Ó, acho que a gente pegou algum BR ali, ó, Daniel. É, você tá tão feliz que... É, vai ser bom. Pô, escolhe logo, mano, vai ganhar, não precisa nem ficar... É, vocês vão perder. Não, vocês vão ganhar, a gente vai perder. Nós vamos perder, eles vão ganhar. Não, tá parecendo uma dica. Se é pra ganhar, se é pra perder, se é pra ganhar ou perder. Se é pra ganhar ou ganhar. Ou, enfim. A vida, perder ou ganhar, ganhar ou perder. Cara, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ih, mano, chegou. O Bruno, ele tem um boneco 3D do Bruno Clash. Sou eu mesmo, sou eu mesmo, mano. É muito estranho, é muito estranho. Não vai focar, não vai focar, não vai focar. É blogueirinho, tipo, bota a mão assim. Bota a mão na frente e vê se vai. Mano, o cara bugou até com o negócio aqui, ó. Não, capaz do cara que você dê a vitória pra gente. Vamos lá, vamos causar, hein, Gustavo. Vamos zoar pra caramba. Vamos matar o juiz? Vamos matar o juiz? Se der, vamos. Ah, não tem. Droga. Que merda, mano. Qualquer coisa, eu vou matar o juiz com foguete. Ah, eu não vou nem por nada. É, pode crer. Nossa, com foguete é zíquida. Eu vou rodar o deck só pra poder ficar com o foguete na mão também. Tá aqui, ó. O foguetão tá na mão. Pode ganhar, irmão. Deixa ele ganhar. Deixa ele... Não, não joga, não. Ah, tá vendo? Eu vou matar o juiz. Ó lá, touchdown dele primeiro já vai ser... Vai funcionar. O cara vai ficar feliz, né? Certeza. Mata o juiz no foguete. Mano, vai ser a explosão. Mata, mata. Agora vamos tentar matar. Vamos ver se vai rápido. Olha a explosão. Vamos, vamos, vamos. Pra que lado? Corre. Ai, 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 ai. O foguete é demais demais, cara. Meu Deus, demora demais o foguete. Tem que ser flecha. Uma hora, uma hora depois. Vamos lá, mandar uma risadinha aqui. Porque o objetivo aqui é perder. Vai logo, ganha logo. Ó, vai ganhar com o morcego. Espera aí que eu tô... Sai o zap na minha mão. Ah, aí sim. Agora sim. Vai matar o juiz. Agora é longe. Agora morre. Agora mata o juiz, mano. Pelo amor de Deus. Só não ser vesbo, né? É, pelo amor de Deus. Joga aqui na pontinha, bem aqui na ponta, senão não vai dar Já Foi Aê Só vê o pedaço da roupa dele caindo e o apito A alegria das pessoas Vamos lá, o apito voou ali Agora vamos tomar um touchdown E vamos testar esse bug Será que funciona? Já comenta aí embaixo se você acha que funciona ou não Mas antes de tudo Já vai clicando aqui no botão de se inscrever Se funcionar vai ser muito estranho Clica no botão de se inscrever aqui e na sequência já vai no canal do Gustavo Que também tá na descrição aqui junto com o Bruno do Shadow Vídeo todos os dias Se inscreve nos dois canais do molecada Do Gustavo, do Shadow, no meu também E vamos curtir aí, agora é hora de testar Mano Eu não quero nem ver, mano Mesma forma, encerrado Ali tá a recompensa pra coletar O meu baú tá ali, fechei E eu vou jogar E eu vou jogar, moleque É bug Isso não é certo Então vamos ver se você, tipo, se você ganha Mano Sobe as vitórias Nossa, vamos tentar ganhar então, jogar sério Joga sério Vamos lá Verdade, boa E se não subir as vitórias, beleza Dá pra ir ter ruim Mano, mano Mas se subir, vai ser muito estranho Valeu Shadow, tamo junto, moleque Se subir, super self com alerta Cê é louco, mano Brins mosqueteira, mano Cê é louco Não, não Bandida? Não é melhor tempo de tempo? É, é Porque a gente não pegou um counter pra ela Mano Mandou bem Mano Que bug doido, mano O negócio é assim Se der pra gente ganhar Espernicei dois delixir Eu ganhei clone, mano Ganhei clone Finge que a gente é sério Vamos lá Vamos fingir que é sério Beleza Beleza, vamos lá Agora é jogar sério, né, molecada? Vamos jogar sério Vamos jogar o outro lado aqui Vamos jogar a bola de fogo Eu nem queria colocar coisa Mas nem precisa Nossa, eu tô com clone, mano Se eu precisar clonar a Ariete lá na frente, mano Não, não vai precisar não Não vai precisar não Não vai dar não Entra, ele juntou, mano Filha da mãe Aqui eu vou colocar aí Boa, 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 boa Nossa, perfeito Perfeito, mano Perfeito Nossa, perfeito Não vai dar Deixa Eu tenho golem, mano Ah, mas ainda acho que não é bom agora, né Golem e três mosqueteiras atrás? Não, eu coloco a princesa aqui Que vai dar uma Ah, boa, boa Não, eu coloco ela aqui, ó Tá, e eu seguro aqui com Não, eu coloco a narqueira Ah, boa Melhor ainda E eu ponho atrás aqui E o fornalho é do outro lado, vai Deixa o mago pegar o target, beleza E agora Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Ixi, calterou muito bom Eita Spark, cara Eu tenho o zap Pra dar uma travada pela mais uma vez Tá, beleza Tá, ok Agora o negócio é assim O spark, ele tá recarregando tão rápido Que o zap nem é tão efetivo assim, cara Né Nossa, olha lá Agora vai dar bom Não, ele vai dar outro Olha o spark, o spark Eu tenho cura Boa, nossa, mano Nossa, que droga Vou clonar, vou clonar, vou clonar Nossa, nossa, chega, chega, chega Ai, nossa Mentira que não chegou Mentira que não chegou, mano Bom, será que o clone ganha, o João? É, o clone deve ganhar, mano É, flecha, flecha Nossa Ele pensou que era goblin Queria colocar, né É, eu pensei que em dia Eu também Ou algum esqueletinho Que é, só pra distrair, né É Também pensei Porque tipo, a mosqueteira é bem tranquila de matar Beleza Bom, vamos montar de novo aqui É, coloca alguma coisa aí pra dar um suporte Que eu ainda não tenho a cura Tá, usa um mago ali, mago ali Mas de qualquer jeito Vai, princesa Nossa Vou botar aqui de novo Torre de bomba Filha da mãe, né Tá, beleza A princesa ajudou demais Agora vai dar bom, ó Agora vai dar bom por causa do mago Tá, ainda bem? Beleza Ai, caraca Vai, vai matar a falsa Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Boa, eu tenho zapo Eu tenho zapo Já foi Já foi, molecote Ah, moleque Aqui é bom, mano Cara, se funcionar isso Vai ser Mano, eu quero só ver qual vai ser a reação Não, vai ser muito Vai ser muito errado Nossa, mano Você é louco Ó Lava do outro lado Eu tenho três mosqueteiras Mas precisa carregar aqui, ó Não, de verdade Eu acho que não vai conseguir errar Não Mas de qualquer forma Você consegue jogar Sem precisar entrar de novo na batar Porque às vezes você quer jogar Só vai brincar Ou quer ajudar um parceiro Eu posso te ajudar Sem precisar gastar gema O que é, é muito estranho, né Mas, vamos lá Vamos lá Se colocar mago de gelo aqui Nossa, bola de fogo Cura Ai, ó, gigante Ó, gigante Entra na cura Entra na cura Entrou, entrou Mano, gigante Eu tenho a cabana de gole Ai, coloca, coloca Trava, trava Nossa, mentira Mano, mas trava isso aí Pelo amor de Deus Mata, mata, mata Nossa, mano Nossa, mano Último 10 segundos, mano A gente salvou na hora, mano Caraca, ganhamos, mano Mano, mano, mano Ganhamos, ganhamos Nossa Foi, foi, foi lendário Foi zica, foi zica Essa foi zica Foi lendário Mano Cara, eu quero ver Agora eu quero ver Porque comigo não vai mudar nada Mas ele vai ganhar uma vitória Não, mas às vezes é muito errado Se ele der pra você É, porque, mano Eu não vou gastar gema E vou estar ajudando ele a ganhar, tá ligado Tá Vê se ganhou A minha vitória Contou, contou Contou Uma vitória A derrota que ele perdeu comigo E a vitória na sequência Olha comigo, vamos ver Tá aí pra vocês na tela Eita Não mudou nada Não mudou Quer dizer, eu posso ajudar ele a ganhar Sem gastar mais gema nenhuma, tá ligado? Mas mesmo assim é muito estranho Você poder jogar comigo É, claro, mano Vamos coletar aqui a recompensa Vamos ver se tem Não, mas aí acaba Aí fecha Não, mas já fechou mesmo Você não vai ganhar mesmo Mas, mano, vocês viram que o bug funcionou, mano Dá pra você jogar infinitamente, mano Porque, ó Isso é muito bizarro Agora eu tenho que pagar Mas daquela forma que eu tava Eu não precisava pagar nada E ia jogando com ele E ele ia Tipo, pra você não ia contar nada Não muda nada Mas pra você Porque aí você ia ter um cara que te ajudava Sem precisar gastar gema Porque de repente fala Pô, eu vou Eu já fechei meu desafio, de repente E aí você quer uma ajuda Eu falo Pô, eu vou ter que gastar gema de novo pra te ajudar Não, ou eu tô 8 barra 1 Não sei É um bug louco, mano Talvez o Supercell faça alguma coisa pra mudar isso É, tinha que travar De qualquer forma tinha que travar Porque não pode Se você já fechou Você não pode receber convite É Então é um bug doido Eu vou até reportar pra eles Mas é engraçado Fico alerta Mas o lado bom disso É que não tem como O pessoal abusar É, não vai ficar ganhando Até ganhar o baú, né Mas é isso É um bug muito doido Existe Que a gente descobriu Com a ajuda do Shadow Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido demais Esse vídeo maluco O link do Shadow Tá aqui na descrição Pra se inscrever no canal dele Escreve lá O moleque começou o canal agora E o Gustavo Já tem um canal Muito tempo E é muito top, né Mano, 3 anos de canal Mais de mil vídeos, né, mano Mais de mil vídeos Nossa Então é isso, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo É nóis Um abraço Fui Falou E hoje nóis te dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me